O secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Paulo Roberto, estará em instância a Sergipe nesta sexta-feira. O principal compromisso do gestor do governo federal é apresentar o SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial para 20 prefeitos de cidades da região, com o objetivo de ampliar a adesão à política pública. O SINAPIR foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e tem três modalidades de adesão, básica, intermediária e plena. Elas são definidas a partir do grau de engajamento do ente da federação na pauta de promoção da igualdade racial. Atualmente, a ferramenta conta com 24 estados, o Distrito Federal e 171 municípios. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. O SINAPIR